Bem-vindos a mais um reality show Largados e Pelados. No episódio anterior, vocês viram que o Tales se perdeu do Jotinha. Será que ele vai sobreviver a essa aventura? Ou será que ele vai pegar uma pneumonia e vai morrer? Quem dirá isso é os nossos participantes. E hoje, quem será que vai acontecer nesse incrível reality? Se você acha que o Jotinha vai morrer, digita 1. Se você acha que o Tales vai morrer, digita 2. Ou que os dois vão morrer, comenta qualquer coisa. Mas deixe aquele like maroto para esse reality show continuar. E lembrando que vai haver apenas um vencedor. O que será que eles vão fazer no final, hein? Mal sabem eles. Eles mal sabem que estão em um reality. E lembrando que temos várias, várias câmeras espalhadas pela floresta. E assim vocês podem ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Então, para isso, você tem que se inscrever no canal, caso ainda não for inscrito. E deixar aquele like maroto. Yeah! Bom, agora vamos aqui para as câmeras ver o que está acontecendo. Ai, caramba! Eu preciso sair daqui. Ai, subi pelas árvores. Ai, foi um pouquinho chato, mas eu consegui. Eu passei a noite aqui para aqueles monstros verdes não me pegarem. Tá legal, eu preciso agora encontrar o Jotinha. Ai, para onde será que é? Jotinha! É, não estou escutando, não estou escutando um barulho de pássaros. Ai, caramba, eu quero sair dessa ilha. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, essa árvore é muito alta. Como é que eu vou descendo aqui? Eu não pensei nisso, né? Ai, pé. Eu acho que eu sou um pouquinho burro, né? Tá, como eu subi? Eu preciso pensar como eu subi. Ai, eu subi ali por trás. Ai, caramba. Acho que eu vou ficar aqui dentro até o Jotinha aparecer. Ou, sei lá, outra pessoa aparecer, né? Ai, meu Deus. Eu posso também vir aqui e quebrar essas folhas? Ai, vamos. Ai. Tá, vamos. Ai, será que se eu pular daqui eu machuco? Ai, não sei. Eu vou quebrar aqui. Vamos. Ai, quebrar aqui. Aqui. Ai, caramba. Tá legal. Acho que eu não machuco, não. Ai. Ai, será que eu machuco? Ai, eu estou cansada. Eu estou toda suja. Cadê minha sauna agora? Minha banheira, minha hidromassagem. Esse lugar é tudo fedido, cheio de, sei lá, coisas ruins no chão. Não tem nem micro-ondas para esquentar. Não tem nem micro-ondas para esquentar. Com a comida? Nem chuveiro para tomar banho, nem fogão. Ter que ficar esquentando as coisas no carvão. Minhas unhas lindas aqui já foram para o saco. Eu pintei elas. Eu não sei nem quantos dias eu estou aqui, gente. Fiquei aqui naquela árvore lá. Eu não vou dormir do lado de um menino que está sem roupa, né? Pelo amor de Deus. Além do mais, eu preciso fazer alguma coisa. Será que dá para fazer roupa com planta? Será que tem como? Eu não consigo pegar nada daqui. Poxa. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que arranjar o micro-ondas. Isso. Eu vou reinventar o micro-ondas. E eu não faço a mínima ideia de como se faz o micro-ondas. Eu sou bem burrinha, né? Eu acho que eu vou pintar meu cabelo para casa. Nossa, o tanque do louro não está dando mais, não, gente. Não está. Não está. Mas se bem que aquele jotinho era bem bonitinho, né? O roxinho dele, assim, uma barriga de tanquinho. Fico até meio sem falta, com falta de ar. Será que eu devo ir falar com ele agora? Eu não sei. Eu vou lá fuçar nas coisas dele e ver se tem alguma coisa lá. Mas eu não tenho coisa ali. Ah, mas... Sei lá. Eu gostei dele. Vou puxar mais assunto com ele. Ai, ai. Nada do Thales aparecer, né? Ai, ai. Já se passaram vários dias e nada dele. O que será que aconteceu por ele nessa floresta, hein? Ai, ai. Nessa ilha, né? Isso aqui tem uma floresta. Eu já andei isso aqui tudo. Não é. Se bem que tudo também não, né? Porque isso aqui é gigante. E eu não sei o que eu posso fazer. Eu poderia chamar aquela menina lá, né? Mas ela é toda... Ai. Cheia de mimimi toda. Ah. Ah. Sei lá. Se eu devo chamar ou não. Deixa eu pegar mais umas madeiras aqui. E o engraçado é que você quebra a árvore aqui e ela não desaba. Ela fica normal. Olha isso. Ai, esse mundo é estranho. Oi. Oi. Dormiu bem? Você é moço. Margarida. Margarida. Dormiu bem? Sim. Eu tô bem, sim. Eu tô bem mais ou menos. Bem eu não dormi não porque eu acordei com um aranha em cima de mim, mas tudo bem. Isso é normal, filha, tá? Já vai começar a reclamar. É isso que ela faz o tempo todo. Que... Seu cabelo tá mais sedoso hoje, né? Não. Tá duro. Porque eu não lavo aí tem três anos já. Sei lá quanto tempo que eu não lavo. Porque é os que aqui... Tem um rio logo ali, moço. É água salgada. Vai deixar meu cabelo aqui, ó. Tem uma cachoeira ali, ó. Eu acordei de madrugada e fui... Ah. Vamos lá. Vai que você vê lá... Você vê xixi lá de madrugada. Não vou confiar, não. Ah. Tá. Tá. Tá bom. Você é muito estranho. É muito estranho. Peraí. Você tá fazendo o que aqui? Vai. Me fala. Então... Eu tô com alergia das plantas ali, sabe? Então eu decidi... Você tá vendo a hora que você acordou, né? É. Percebi. Aí já tá ficando noite, noite. Tem o quê? Tem aqueles monstros verdes que se parecem com você. E... Que? Nada. Diz que você... Você... Olha... Usar o que você poderia fazer. Sabe aquela espadinha que eu lhe dei? Hum. Então, você pega e vai atrás do bicho aí... E você mata pra você comer, tá? Porque... Peraí, moço. Tem uma areia aqui em você. Matei. Ah. Eu acho que isso é engraçado. Ah. Já é. Tá. Eu vou atrás da minha própria comida, tá? E você se vira. Eu não vou ficar aqui sozinha, não. Então, se vira aí. Que eu vou atrás da minha comida por aqui. Ah. Essa é a falta de... Eu vou matar esses morcegos. Ah. Eu acho que vai comer morcego. Filha, morcego não dá pra comer, não, tá? Quem disse? Então, pá. Ah. Eu sei nem... Não consigo nem alcançar. Não consigo nem matar. Não consigo nem matar. O Drácula, do meu Deus. Opa. Encontrei minha janta. Hum. 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 Olha só, tem um ovo aqui pra você. Você quer ovo cru aí, ovo frito? Não tá com isso em mim. Não, não vou tá com a comida. Eu vou te dar pra você comer. Pega aí. Ah, então tá bom. Vou comer ovo cru em três, dois, um e... Ai, que amor. Boa. Isso aí. Isso aí que você tem que fazer mesmo. Tá. Mas olha só. Eu preciso conversar com você. De algumas coisas que... Que foi? Nada. Então, de alguma coisa, de uma parada que tá acontecendo aí, que é... Cê sabe, é o Tales lá, o amigo meu que eu falei. Então, até agora ele não apareceu, tá? Deixa eu só colocar esse frango aqui pra assar. Até agora ele... Não sei se tem alguma coisa a ver, mas quando eu saí pra ver a cachoeira... Gritando. O quê? Eu não gosto de alguém gritando que eu ouvi quando eu fui de madrugada lá ver o rio. Cê ouviu? Ouvi. E por que cê não veio me falar? Ah, sei lá. Vai que era um fantasma querendo me sequestrar. Ah, que fantasma. Algum índio querendo me sequestrar. Vai ver se tem índio aqui nessa floresta. Olha o tamanho dessa ilha aqui. Só tá gente aqui. Até agora. Eu acho. Só que eu espero que os índios tenham roupas, pelo menos, né? Eu acho meio difícil. Parece que é uma maldição. Pisou aqui. Você tem que conseguir fazer um vídeo? Tá, peraí. Vamos focar aqui. Cê falou que ouviu alguém. Mas foi pra onde? Cê precisa me ajudar a encontrar o Tales. Era isso que eu queria conversar com você. O Rio é pra lá, ó. Então a gente tem que ir pra lá amanhã cedo pra ver se a gente encontra ele. É, acho que sim. Só que eu não sei como é que é ele, então... Olha, se você encontrar um peladão aí muito louco, é ele. Pronto. É isso. Você é um peladão muito louco, então você é um Tales. Não. Que não seja eu. Cê entendeu. Cê fala... Ah, cê. Às vezes cê... Cê, eu tô zoando. Tá zoando. Eu não tô com baseia pra brincadeira. Eu tô triste. Vai que o primeiro... Tá triste por quê? Por que cê jogou um ovo em mim? Não fui eu, não. Não, né? Não. Ainda bem que passou direto. Engraçado. Eu tô triste, sim. Dá porque o Tales foi a primeira pessoa que eu encontrei aqui. E ele era um cara legal. Ele tava... Ele era melhor pra atrapalhar, mas ele me ajudava. Então eu tô meio que sem ele lá. Tô desanimado. E eu até agora não encontrei ele. Eu sei. Eu disse que o Rio ia pra lá e você tá indo pro mato. Eu sei disso. Eu não vou procurar ele agora. Agora não dá pra gente ir atrás dele. Agora tá noite. Ele deve estar... Se esconder em algum lugar com medo dos bichos. E aí... Vai que piora pra gente também. Não tem... Você tem que entender. Isso é... Isso é questão de lógica. Ah... É, eu sei. Ah, é. Você deve saber. Eu sei como é que eu já tive um melhor amigo. Mas tipo, ele não é meu melhor amigo. Ele era só um amigo meu. Tipo, eu encontrei ele aqui, né? Ele não... Mas tipo assim, é uma vida. É um cara que tava me ajudando e que agora tá lá. E eu tô triste. Pronto. Só isso mesmo. Não precisa ficar triste. Eu tô aqui, poxa. Ah, tá aqui. Você só faz e atrapalhar. Pior que ele. E reclamar. Ah... Pelo menos ele não reclamava. Eu nunca saí da base. Tipo, da minha família, sabe? Primeira vez que eu tô sozinho na ilha. Ah... Você é aquela riquinha, né? Você é sempre sobre. Sempre sobre que você era aquela riquinha. Ah, se você quiser, quando sai daqui eu te dou um pouco do meu dinheiro. Ah, não. Não precisa disso, não. Eu faço por onde? Eu tenho meu próprio dinheiro. Eu trabalho pra isso, tá? Não, tá bom. Ah, ai. Eu queria o Tales. Pra poder me ajudar a sair daqui. Queria tentar entender o que tá acontecendo aqui. Eu não sei se isso vai melhorar o seu dia, mas... Por que você me beija? Já vi que tem uma louca agora que ela sai dando beijo pra todo mundo que ela encontra. Viu, hein? Eu vou sentar um pouco aqui. Ah, por que ela me beijou? Pra melhorar meu dia. Ah, melhoraria meu dia se eu voltasse pra minha casa agora. Ai, ai. Deixa eu ficar aqui um pouco, vai. Vou pensar aqui no que eu fazer pra encontrar o Tales. No que eu explorar, sei lá. Ah, será que eu fiz a coisa certa? Eu tinha dito que ele era bonitinho, mas eu não sei se eu deveria ter chegado beijando. Eu nem escovi os dentes. Se eu tô aqui há, sei lá, dois dias e não escovei o dentinho, será que eu tô com bapho? Meu Deus. Eu não pensei nisso antes. Mas, será que ele gostou do meu beijo? Ele é realmente uma pessoa bem legal e bem bonitinha. Eu posso ser chata às vezes, mas... Ele também é insuportável de vez em quando fazendo piadinha comigo e blá, 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 blá. Mas, ele tá triste por causa do amigo, né? Eu espero que ele encontre logo o amigo dele. Mas, é... Eu vou pensar no que eu fiz. Eu vou deitar aqui um pouco. E eu vou ver se ele... O que ele vai falar sobre isso amanhã. O que ele vai falar sobre isso amanhã.